89499836 7033902 8494 990380318 210103185 9403 9403 94034 8494 0606 066 94034 94034 Preciso de um mapa 46308674690 Stark Corners, Maine 480301 91 2635 Prairie Portage, Minnesota São latitudes e longitudes Tem pelo menos outras 10 Parecem rotas de entradas nos Estados Unidos É incrível Senhores Temos que agir rápido Quem é o grande irmão? Prestou um grande serviço ao seu país Capitão? Sim, senhor Acompanhe o Dr. Nash O que os russos pretendem, senhores O Capitão Rogers irá escoltá-lo até uma área de livre acesso, doutor Obrigado Doutor Nash, venha comigo, por favor É um daqueles que disseram que não gostam do vento Como mais qualquer outro vento do paraúso que fosse visível É o Dr. Nash Pode entrar Laboratório de defesa Ele desenvolveu uma teoria umas sete vezes Obrigado, senhor Foi muito bem no Pentágono, hein? Não era pra ser um assunto confidencial? Foi, o ar-condicionado quebrou de novo Como é que eu posso salvar o mundo se eu tenho que derreter nessa sala? É todo o meu apoio Duas idas ao Pentágono em quatro anos Duas a mais do que nós Vai melhorar, John Assim que entregarmos esta tarefa brilhante É, Moscou tem a bomba guerra Os nazistas estão se refugiando na América do Sul A China tem um exército de 2,8 milhões E eu aqui, testando a resistência de uma represa